Me apareceu tal rainha, qual estrela pelo chão, no decote de cianinha e a fileira de botão. Elogiei o seu vestido para dizer que era nobre. Feito um rei, oferecido, eu estou às suas ordens. As ordens foram servidas com muito amor e paixão. A CIDADE NO BRASIL Me apareceu tal rainha, qual estrela pelo chão, No decote a cianinha e a fileira de botão. Elogiei o seu vestido para dizer que era nobre. Feito um rei, oferecido, eu estou às suas ordens. As ordens foram servidas com muito amor e paixão. Com mil juras prometidas, surgiu um lindo varão. Na festa de Deus menino, após dois anos de corte, Levou o menino a lida, quase me levou à morte. A CIDADE NO BRASIL E-ra-e-ê, E-ra-e-ê, E-ra-e-ê O que restou de nós dois Não dá nem pra repartir E o pior veio depois Quando pude conferir Pelos traços desse filho Dá pra ler a minha história Um sofrer que vem de longe Acobertado de glória E-ra-e-ra-e, E-ra-e-ê, 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 E-ra-e-ê E-ra-e-ê, 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 E-ra-e-ê-ê E-ra-e-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê Amém.